Fala meus criptotraders de plantão, começando mais um vídeo aqui no canal e de olho no Bitcoin vamos ver o que está rolando, padrões interessantes e importantes depois da nossa reunião do FFOMC ontem onde aumentaram 0,75% a taxa de juros, era o que o mercado estava esperando, mas o mercado deu uma conturbada então é isso que a gente vai dar uma olhada agora, Bitcoin temos esse padrão de cunha megafônea quando ela vai abrindo, igual a boca de jacaré, ela vai abrindo e abrindo e geralmente nesses padrões de cunhas megafone, a gente perde o fundo, rompe o topo, perde o fundo, rompe o topo é uma chuva de rompimentos falsos diante de um único padrão então a gente tem que ficar observando isso aqui no Bitcoin, temos como ponto importante e principal 17,600 que é o nosso fundo de 2022, então hoje basicamente o Bitcoin está em um dos dias mais baratos que ele já esteve no ano de 2022 o único dia que ele esteve mais barato do que isso foi no dia 18 de junho, onde ele atingiu 17,600 então uma grande promoção no Bitcoin rolando aí e é o seguinte, mercados internacionais mercados internacionais, a gente tem essa cunha aqui no 4 horas de Nasdaq vou botar até no 12 horas, que no 12 horas a gente tem ela aqui ainda tendo uma possibilidade de segurar se eu ajustar no 12 horas, a gente ainda tem a possibilidade de tentar fechar acima dessa base de preço dessa cunha, canal descendente mas é o seguinte, hoje vai ser o dia decisivo, vai ser o dia de ou racha eu ia falar uma outra coisa, mas hoje vai ser o dia decisivo de ou vai ou racha então, agora não estou lembrando então continuando ou vai ou racha para Nasdaq se Nasdaq romper para baixo, aumenta a pressão de venda no Bitcoin e aumenta a probabilidade do Bitcoin perder os 17,600 também a única salvação para o Bitcoin seria se o BTCUSDT barra Nasdaq que é a comparação de Bitcoin contra Nasdaq se esse gráfico aqui de BTCUSDT barra Nasdaq ganhasse tração e começasse a inverter essas tendências a gente está tentando segurar a base de preço aqui se a gente começar a reverter essas tendências em BTCUSDT barra Nasdaq a gente começa a ter o Bitcoin consideravelmente mais forte do que Nasdaq fazendo com que mesmo se Nasdaq caia ou tenha desvalorizações o nosso mundo cripto, o Bitcoin segure essa sustentação e segure essa movimentação de queda então é isso que eu vou ficar observando no mundo cripto lembrando que a dominância do Bitcoin está subindo o Bitcoin ganha dominância contra as outras moedas em um cenário de conturbação quando todo mundo fica com medo quando você chacoalha a árvore e todo mundo fica com medo as pessoas tendem a sair das moedas mais voláteis sair das moedas que tem um maior risco e voltar para o Bitcoin Ethereum contra Bitcoin continua corrigindo ou seja, Ethereum continua mais fraco do que o Bitcoin porque o EtBTC está corrigindo estamos buscando por fundo ascendente no tempo gráfico semanal qualquer coisa acima de 0.049 é um fundo ascendente a gente deve formar um fundo ascendente em alguma região próxima por enquanto Ethereum mais fraco do que o Bitcoin Diego, você acredita que o Ethereum perca os 880? eu acho improvável que o Ethereum perca os 880 dólares porque a gente abriu espaço suficiente e a gente ainda precisaria de uma queda de pelo menos 30% para perder os 880 então mesmo se o Bitcoin perder 17,500 o Bitcoin perder 17,500 que só estamos a 7% de distância o Bitcoin pode cair para 15,14 e ainda assim o Ethereum segurar a base de 880 então o Ethereum tem uma probabilidade muito maior de segurar o fundo de 2022 do que o Bitcoin porque ele abriu muito mais espaço desse fundo comparado ao Bitcoin então a luta no Bitcoin é essa ponto de suporte nítido tempos gráficos menores touros vão buscar por padrões em tempos gráficos menores que geralmente rompem para cima um padrão de uma cunha descendente geralmente rompe para cima e aí se você tiver o apoio do padrão a gente tem basicamente olha só isso aqui a gente pode perder os 17 ter um flush segurar a base do padrão e depois ter um repique e isso aqui vai ser um um clássico de uma cunha onde você perde o fundo não tem continuidade de queda e tem repique perde o fundo não tem continuidade de queda e tem o repique então é muito importante a gente observar no dia de hoje caso a gente perca 17,500 a base da cunha se a gente tiver um repique imediato a gente teve um fake out que é literalmente você ter um rompimento falso do ponto de suporte então de olho nessas informações de hoje esmaga esse like e não se esqueça que do dia 19 ao dia 26 de outubro vai rolar o Legado Cripto vai ser uma semana inteira de aulas totalmente online totalmente gratuita que qualquer pessoa do nível basicão ao super avançado pode se inscrever clicando nesse link aqui na descrição do vídeo vai na descrição do vídeo tem o link você se inscreve lá é gratuito vai ser uma semana de aula muito interessante com lives e coisas exclusivas para os alunos que estão inscritos e durante essa semana eu vou divulgar a nova data da última mentoria Cripto Trader de 2022 então não fique de fora clica no link espero todos vocês lá se inscreva no canal tenha um ótimo dia e até mais tarde e até mais tarde e até mais tarde